Olá, bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia que chega, do cantor de pagode Ferrugem que correu risco de morte. Mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Vamos para a notícia. Gente, o cantor Ferrugem vive uma nova fase em sua carreira e também no lado pessoal. Após superar uma depressão e emagrecer 25 quilos, ele se considera em um momento mais paz e amor. Vivi uma fase conturbada, tive depressão. Agora, estou renovado, disse o cantor. Sua esposa Thais Vasconcelos teve importância crucial para a mudança do cantor. Ela disse todo dia de manhã, quando chamava ele para ir à academia, ele dizia que não gostava e eu pedi só uma oportunidade. Não, não, não. O levei uma vez, ele se apaixonou e pediu para ir ao meu horto molecular. Fomos gradativamente conquistando nossos objetivos juntos, conta Thais. Ao chegar na consulta, Ferrugem se surpreendeu com a necessidade urgente de perder peso. Com gordura no fígado e outros exames alarmantes, o profissional de saúde alertou que o músico estava correndo risco de morte. O médico foi super sincero comigo. Ele perguntou se eu queria viver ou morrer. Estava pesando 122 quilos. Estava muito pesado. Hoje, estou pesando 97, tentando baixar mais. Minha meta é chegar nos 85. Estou firme nessa batalha. Tenho fé que vai dar tudo certo. Acredita o pagodeiro. Com dieta e prática de exercícios, Ferrugem afirma ter conquistado uma melhora no seu desempenho em cima dos palcos. A falta de disposição para cumprir sua agenda de shows lotada foi um dos motivos principais para ele buscar ajuda médica. No momento que eu estava começando a me sentir mal nos shows, percebi que tinha que mudar. Batia 35 minutos no palco e eu já não aguentava mais ficar ali em cima. Não só pelo cansaço. Mas tudo já estava meio perturbador. Quando está com sobrepeso, tudo fica mais pesado para você. Fiquei com estafa também, justifica. A perturbação também está associada à vaidade do artista. Thaís revela que o marido fica desapontado ao experimentar seus figurinos na fase com sobrepeso. Ele é muito vaidoso. A gente gostava de comprar roupa e ele perguntava se estava bom. Mas ele mesmo não se sentia bem. Quando ele foi indo para a academia e perdendo peso, foi percebendo que os figurinos estavam ficando melhores, menos apertados. Melhorou muito a autoestima dele, celebra. O cantor que passou por depressão buscou e fez terapia. Depois que ele procurou ajuda profissional, mudou completamente. Ele é uma nova pessoa hoje. Não precisou tomar remédio, graças a Deus, agradece Thaís. Ferrugem se sente grato por quem torceu por ele e só vê motivos para comemorar. Atualmente, ele é considerado um dos nomes do pagode mais ouvidos no Spotify Brasil. No YouTube, ele soma mais de 1,2 bilhão de visualizações em seus vídeos. Além de 3,3 milhões de inscritos em seu canal em 2018, foi indicado ao Grammy. Latino na categoria Melhor Disco de Samba e Pagode. Com seu prazer, sou ferrugem. Tenho três filhas lindas que quero ver crescendo. Tenho uma mulher maravilhosa, que é minha companheira e me dá todo o suporte que preciso. Muito amor. O carinho do meu público me ajudou muito também. Minha carreira está deslanchando. Se pedir mais alguma coisa, é cara de pau da minha parte. Grande cantor de pagode que conquistou seu espaço, na música e que superou a depressão, e está firme para emagrecer ainda mais e melhorar sua saúde. Parabéns cantor Ferrugem, um exemplo que com determinação e amor da família ele está vencendo seus objetivos. Se você gosta do cantor Ferrugem, deixe uma nota para ele de 0 a 10 nos comentários. Esta foi a notícia, deixe o like, se inscreva e comente o que achou. Que Deus abençoe a todos e te vejo no próximo vídeo.